O que aconteceu aqui? A noite ficou um pouco mais fria, então botei fogo na minha forja, deixei ela bem quente, assei umas linguiças. O que acha que aconteceu, imbecil? Algum idiota botou fogo na minha oficina, perdi tudo! Tudo! Pega leve nos insultos, posso piorar o seu infortúnio. Algum suspeito? Toda porra do vilarejo, vivo aqui há meio século, achei que me vissem como um deles, mas tudo mudou quando os cavaleiros negros vieram. Sou o único ferreiro aqui, então tenho que servir na guarnição deles, desamassar armaduras, ferrar cavalos, essas coisas. Os Nilfgaardianos não me pagam uma moeda, só me dão equipamentos e pedidos, mas os humanos não aceitam isso. Eles acham que estou ficando rico com o infortúnio deles, que eu durmo numa pilha de ouro como um maldito dragão. Então, pararam de falar comigo, cospem quando eu passo, e agora é isto. Posso encontrar o criminoso, se você estiver disposto a pagar. Não tenho muito o que me reste, mas lhe darei tudo se me trouxer o filho da puta para que ele tenha o que merece. Na noite do incêndio, ouvi movimentação do lado de fora da minha cabana. Saí para ver se encontrava algum rastro, mas não achei nada. Só que eu não tenho olhos de gato. Tenho? Boa sorte. Acho que as ameixas estão causando no meu estrondo. Consegui um monte de pão hoje. Aspas de pederneira. O incendiário deve ter acendido a tocha aqui e arremessado no teto. Então fugiu pelo pomar. Pegadas de botas. De homem. Grande. Fede a mijo. E vodka. Deuses no céu e imperador bem longe. Ai, aquele grifo é mesmo uma praga. Cuidado por onde anda. E você? Poderia nos livrar do mal? Ele tirou as botas e entrou na água. Deve ter pensado em cobrir os rastros. O que vai ficar bem? O que vai ficar bem? Perdeu as botas na correria. Algo saltou do nada. Afogadores. Mas ele escapou. Os malditos servos arrancaram as cascas das minhas árvores outra vez? Estava sangrando, mas não muito. Uma ferida superficial. Os rastros levam de volta ao vilarejo. Minha avó não falou sobre o filho do ferido. O Gilmo não é que sumiu, então. O Gilmo não é que sumiu, então. O Gilmo não é que sumiu, então. O Gilmo não estava passando na região. Ficaram adiçando ele, fazendo perguntas. Bom, ele começou a se debater, isso foi o terceiro, aí foi papo. Arrancaram a presa. O rastro termina aqui, mas eu o reconheceria pelas feridas. Marcas de garras de afogadores. Tem que ser ele. Que ferida feia. Deu de cara com um afogador? O que te importa, caralho? Nossa, e o piromaníaco é um doce ainda por cima. O ferreiro quer falar com você. Não vou falar com um não humano. São todos filhos da puta. E os anões são os piores. Gananciosos e fazem tudo por dinheiro. Forjam as espadas que os cavaleiros negros colocam nos nossos pescoços, não é? Escuta, podemos acertar isso de homem para homem. Eu te dou ouro e você não me entrega. Minha mãe morreu há pouco e vendi as ferramentas dela. Gastei uma parte, mas o que restou é seu. Os anões podem ser gananciosos, mas eu não sou. Não pode me comprar. Então eu vou arrebentar a sua cara. Acalme-se. Agora venha. Preciso pedir desculpas. Preciso pedir desculpas. Oh! Aberração. Goedemar, você beberia comigo? Agora é Dervan. D-E-R-V-A-N. Não Goedemar. Mas o que você quer dizer? Sei como chamaram depois do seu porte. Hora de acordar. O quê? O que está acontecendo? Tommy. Um piromaníaco em pessoa. Nop? Você? Conheci a sua mãe por anos. Nunca cobrei uma moeda a ela. É assim que me paga? Já cansei. Ei, soldado. Um minuto do seu tempo, por favor. Não. Willis, eu imploro. Eu estava bêbado. Não sabia o que estava fazendo. Eu já disse, Mestre Willis. Nós ajudaremos você a reconstruir quando os reforços chegarem. Os mantimentos foram solicitados. Não é sobre isso, parceiro. Esse aqui é o incendiário. O bruxo o encontrou. A forja era importante para as tropas. Destruí-la foi sabotagem. Não precisa de um julgamento aqui. Solte uma árvore. Os habitantes do vilarejo vão mesmo te adorar. Bem, agora eu estou pouco me fodendo. Sabe, eu detestava os cavaleiros negros no começo, como todos. Agora acho que eles podem até trazer ordem a este lugar e ensinar esses vagabundos a serem educados. Mas chega disso. A sua recompensa. E... Consegui resgatar algumas coisas do incêndio. A bigorna está inteira. Então posso fazer algo para vocês e precisar de alguma coisa, me diga. E farei um bom preço.